Seu arroz queimou? Pegue um copo de vidro e coloque no meio dele ainda quente e deixe por 5 minutos. Vai sair tudo. Será que funciona? Qual a lógica? Um copo americano? Qual a lógica do copo? Qual é a lógica? Qual a lógica, gente? Não tem sentido. Qual a lógica, gente? Um copo americano no meio do arroz. Copo no arroz. Não faz sentido nenhum. Copo americano vai tirar o gosto. Um dia ela acordou e falou, ah, hoje eu vou colocar um copo americano no meio da panela. Bota um sal. E agora espera queimar. Isso não faz o menor sentido. Agora tá com cheiro de queimado. Tá com gosto de queimado. Bota no meio. Copo tá aqui. 16,46. 5 minutos. Teste do cheiro. Cheiro de queimado. Não! Não é possível! Como? Como assim um copo tira o gosto de queimado do arroz? Minha vida é uma mentira! Por quê?